Eu... É gigante! Claro que é, pô! Tá fazendo bonitinho? Uou! Mas tá muito... É um parque do meu saco Batendo na sua bunda Pumba lá, pumba Pumba lá, pumba Pumba lá Aê, filha da puta! Chupa a minha bola Sem papar a outra! Ouviu? Santa puta! É um parque do meu saco Batendo na sua bunda Vem que você gosta muito De cacabunda no saco Claro que é, pô! Vai até essa altura Vem que você gosta muito De cacabunda no saco Rasta cabunda no saco Dica cabunda no saco Vai até essa altura Vem que você gosta muito É um parque do meu saco Batendo na sua bunda Vem que você gosta muito De cacabunda no saco Rasta cabunda no saco Vai até essa altura Vem que você gosta muito De cacabunda no saco Rasta cabunda no saco Vem que você gosta muito De cacabunda no saco Vai até essa altura Oh, 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 oh Obrigado.